A empresa que atua com o Serviço de Transporte Coletivo de Balneário Camboriú apresentou a intenção de paralisar o atendimento na cidade. Os ônibus devem circular agora até o dia 10 de junho. Vamos chamar a Cris então? Ô Cris, a Prefeitura já está avaliando um novo sistema de modal para atender os moradores? Conta pra gente. Oi Maria, está sim. Olha, essa empresa estava atuando em Balneário Camboriú desde dezembro de 2021 quando a empresa anterior se afastou, ela pediu para sair após a pandemia. A empresa alega a ausência de equilíbrio financeiro. Poucas pessoas estão utilizando o transporte coletivo, segundo ela, em Balneário Camboriú. São cerca de 54 mil e 900 bilhetes por mês. Isto ida e volta, sendo que 15 mil desses são de forma gratuita, que são idosos. A empresa informou a Prefeitura que gostaria de trabalhar apenas até o dia 20, mas a Prefeitura, junto com a Secretaria de Trânsito, solicitou que o serviço fosse estendido até o dia 10 de junho, como você falou. Mas o município já fez, sim, o chamamento para novas empresas para assumir o serviço de forma emergencial. Vamos ouvir aí o que nos falou a Secretária do Trânsito de Balneário Camboriú. Três empresas se apresentaram e essa semana a gente está terminando toda essa parte jurídica e também, como eu disse, o raio-x para o prefeito se decidir qual é a melhor modalidade. Então, tem que ser um transporte voltado para o público de Balneário Camboriú, não só os ônibus, a modalidade, se vai ser van, se vai ser micro, se vai ser... e outros modais de transporte e também a outras linhas que melhor atendem os horários. Só para tranquilizar os usuários, a PGTour vai funcionar até o dia 10 de junho, após uma empresa vai funcionar aí em período emergencial e a Prefeitura de Balneário, inclusive, já está estudando uma forma de consórcio para atender aí os usuários de Balneário Camboriú e Camboriú, porque, segundo eles, a maior parte dos usuários vem da cidade de Camboriú. Volto contigo, Maria. Obrigada, Cris. O que importa é o pessoal não ficar sem ônibus, né? Não ficar sem o transporte coletivo. Vamos seguir acompanhando essa história aqui.